Boa tarde, boa tarde a todos vocês, é programa mais chegando na sua TV Pampa, nessa tarde especial, maravilhosa para você, estamos aí junto com você, já nos preparativos, gente, da obrigação de emanjar. Ela que está aqui do meu ladinho, perfeitinha, né? Perfeitinha, está tudo bonitinho aqui para a nossa obrigação de emanjar, esse pequeno barco, esse é o pequeno barco, um barco maior, né, gente? Hoje nós estaremos realizando agora no dia 2, tá? Primeiro e 2, e até o dia 10 a gente vai com as obrigações de emanjar no litoral gaúcho. E a gente abriu uma promoção para você que participa do nosso programa, que acompanha o Elio Xudoku, nós abrimos, gente, um trabalho muito especial que a gente quer fazer nessa obrigação. E, claro, eu gostaria também de pedir a colaboração de vocês, tá? Para que é esse trabalho? Para prosperidade, para amor, para saúde, uma série de coisinhas, tá? Que a gente vai fazer essa obrigação para emanjar. E a gente está pedindo a você, para você que quer participar desse momento especial, nós estaremos realizando uma obrigação muito interessante. Está aí essas imagens que vocês estão vendo, e aí deve estar todo mundo se perguntando, por que emanjar escura e o mar revolto? Como? Por que, gente? Todo mundo aí deve estar se perguntando por quê? Porque na internet já lançaram, e já todo mundo se perguntou por que o mar... Me posta aí o vídeo aí, passa o vídeo de novo. Um vídeo com o mar revolto, o mar revolto, e parece que emanjar está de costa para você. Agora eu te pergunto uma coisa. Se a tua vida está numa encrenca daquela, tenha certeza que emanjar está de costa para ti. Está com encrenca no amor, na saúde, na tua prosperidade. Uma série de problemas. E é por isso que esse ano a gente vai estar fazendo algo muito especial para você, os pedidos especiais para você, ao longo do dia 1º ao dia 10, porque a gente vai trabalhar vários dias lá no litoral, com esse objetivo. E eu estou convidando você para participar desse axé. Então liga para nós, o valor, gente, da contribuição é muito barato, é R$ 200,00, que tu pode participar desse trabalho. É um trabalho que a gente vai fazer, mas se eu vou dar um trabalho coletivo, se tu entende assim, pode ser. Porque a gente sabe que a dificuldade financeira está muito grande para todos. Eu tenho observado que muitos se eu perder, eu quero fazer um trabalho, eu quero fazer, mas está difícil. É por isso que a gente está fazendo esse diferencial agora na emanjar. É verdade. O valor que eu estou dando é simbólico. A gente tem R$ 200,00, simbólico. Para você que está vivendo problemas e quer alternativas. Então como a gente está vendo uma quantidade enorme de pessoas com problemas, vamos fazer diferente, vamos fazer um trabalho bem feito para emanjar. Uma obrigação bem feita para emanjar. E vamos incluir essas pessoas juntos. Então liga para nós, para você que está assistindo. Ah, você pensou que eu estou apertado. Dá para fazer em duas vezes no cartão? Dá, gente. É só ligar para o nosso telefone, está aí no ar. Fala no WhatsApp, fala ali bacana. E vamos fazer algo diferenciado. Nunca fiz isso. É a primeira vez. Geralmente os trabalhos são hiper individuais. Mas esse não. Esse a gente reduziu tudo. Não vai ser individual. Mas aí é um momento especial. Então vamos fazer essa virada para você que está com conflito. Para você que faz suas promessas e parece que nunca é atendido. Por isso que veio aquele vídeo ali com o maior revolto. Porque é assim que muitas pessoas estão se sentindo, Emerson. Então a gente tem que estar muito ligado a isso. A pedindo aos orixás, nesse momento especial. Vamos fazer diferente? Vamos fazer diferente. Então para você que quer participar do nosso programa, liga para nós. A agenda tem horário. E vamos fazer diferente, Emerson. Agora daqui a pouco já vou chamando o Gabriel. Que está com as cartas na mão já, Gabriel. Já, pai. Boa tarde a todos vocês, aos telespectadores. Uma tarde maravilhosa. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, pai. Boa tarde. Gabriel já começa a falar, depois tu fala. Eu só te dei boa tarde. Gente, quero lembrar a todos que nós estamos atendendo no litoral. Perdão, sexta e sábado. São os dias de atendimento no litoral. E no Ilê, de segunda a sexta. Mas se eu perder o sábado, sábado a gente retoma a partir de março. Vamos deixar esse período para você dar uma descansada. Mas a teleconsulta, diferente. A teleconsulta vai continuar no sábado. E vai continuar inclusive no domingo, no horário que você quiser. Basta você ligar e ajudar. Mas, seu Pedro, alguém vai atender o telefone sábado na Marista? Claro, gente. Até domingo. Nós estaremos atendendo. Se você ligar e o telefone não for atendido, a gente retorna para você em seguida. Agora, se falar lá no WhatsApp, é quase certo que logo, logo alguém vai estar respondendo para você. Agora, vou chamar o Gabriel com o meu boa tarde de novo. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, pai. Boa tarde você, telespectador, telespectadora do programa Algo Mais. Todos os dias, de segunda a sexta, aqui na Pampas, 4h15, trazendo espiritualidade e diversidade para você. Eu vou tirar a carta do dia. Olha só. Vamos tirar a carta do dia. A carta do cão, né? Do cachorro. Você não tem o seu cão, seu cachorrinho dentro de casa? Seu companheiro fiel, você não tem o seu cachorro? Exato. Gente, essa carta tem um simbolismo bem amplo. Ela fala de parcerias. Ela fala sobre pessoas que estão do seu lado. Ela fala sobre fidelidade. Lado positivo dela. O outro lado dela. Ela fala de pessoas que podem trazer energias negativas para você. Você nunca reparou que às vezes você está super bem. Aí chega lá aquela pessoa. Está lá no trabalho, está lá no local e a pessoa começa a se aclamar. Ah, mas o dia está complicado. Está complicado isso, está complicado aquilo. Você sabia que você pega uma carga daquelas quando isso acontece, gente? Pois é. Então, assim, essa carta serve para avisar. E já começando o programa do dia de hoje, dizendo, ó, show para lá a carga negativa. Tá certo, Gabriel. Show para lá a carga negativa. E muita ché para você que está em casa. E aí, gostaram da ideia desse trabalho especial com esse custo que é ilusório, não é, gente? E a gente vai trabalhar mesmo. Olha, semana que vem, vontade de eu ter que ficar entramando aí direto lá, trabalhando na Bela do Mar. Eu quero fazer uma série de trabalhinhos lá. A gente vai postar vídeo para vocês. O que vai acontecer, o que não vai. Aqui dentro do Ilê. É uma série de coisinhas muito especiais. E eu recomendo participar. Se você quer mais informações, liga aí para o nosso telefone ou chama aí no WhatsApp através do nosso QR Code, que aí está no ar, tá bom? Vamos dando início ao nosso trabalho. Olá, Pedro. Preciso colocar um pouco de rédeas e frear a vida do meu filho. Ah, quando a gente solta as rédeas é um problema, né, gente? Liberou os gurijás que se mandam, que já é isso. Mas esse é adulto. Ele é adulto, ele é casado, seu Pedro. A mulher dele ama ele, porém ele tem gastado muito dinheiro com as amantes. Mas seu filho, olha, quando a mãe está do lado da nora e reclama do próprio filho, porque o negócio é muito feio, gente. Seu Pedro, porém ele tem gastado muito dinheiro com amantes. Não é uma só, seu Pedro, é várias. Eu tento colocar o juízo na vida dele, mas parece que ele tem uma energia negativa, uma coisa de pombagira aí que o senhor fala no programa de SU, que leva ele para os boates, chega todo marcado de batom em casa, vendendo a bebida, seu Pedro. Não sei até quando, minha nora amada vai suportar essa pressão. O que podemos fazer para resolver o problema de esse guri? De ele entender que ele casou e que ele tem que cuidar da família dele e não viver como se fosse o eterno amante solteiro. É porque isso é coisa de solteiro, né, gente? Vai para o cabaré e tal. Olha o cabaré essa noite. Tá, e aí vai para o outro, e vai para o outro. Mas claro, aí vai sair cara essa brincadeira, hein? Ah, vai sair cara essa brincadeira. Quem nos pergunta que é a dona Maria de Lajeado, ela que está apavorada com seu filho e tem medo que ele faça besteira. Eu acho que ele só canta essa música, tem que amarecer essa noite. Vai, aumenta o ódio aí, vai. Vamos ver. Vai, sobe. Tem que amarecer essa noite. Tem que amarecer essa noite. Meu Deus do céu, né? Cada carta que me chega aqui que parece duas. Minha amiga, a dona Maria, liga para nós. A senhora era de Lajeado. O caso está sério. Seu filho só quer que amarecer essa noite. É todas as noites. Aí não dá, né? Aí eu pergunto. Quem é que banca essa brincadeira? Não é a senhora, a dona Maria. Porque para ir todo santo dia nas festas... Ah, ia dizer outra coisa. Nas festas, tá? Ah, como é que trabalha esse rapaz? Mas ela diz que ele é trabalhador. Mas botar tudo fora. Porque ganha de dia e gastar de noite. É, seu filho para mim está com encosto de pombagilha e de chuque. É justamente amante da noite. Gente, todos nós temos um pouquinho de amante da noite, de gostar de festa. Em algum momento você já gostou na vida. Agora, quando depende daquilo para ser feliz, eu fico com pena da sua nora também. Então, temos que dar uma ajeitada nesse caso. Liga para nós, Agenda Horário, e vamos resolver isso aí. Gabriel, se tu me faça, eu tenho... Eu tenho igual, Gabriel. Gabriel é meu filho, tá, gente? Não fica assim. É só o pai que pode falar essas coisas para a filha. É verdade. Só o pai. Então não fala, né, meu filho? Não, não, pai. Inclusive, fiquei muito preocupado aqui com o caso desse rapaz. O que houve? Porque o pessoal está sem energia. Sabe quando tu está num túnel cheio de espírito negativo? Sim. E o que tu vai encontrar lá dentro? E para tirar a pessoa de lá. Ah. É, na sua hora tem que bater um tambor forte. É, mas aí tem muitos que estão assistindo o programa, mas lá é tão bom. Lá é tão bom, porque não me tira daqui. Aí vai ficar sem mulher, vai ficar sem esposa. Vai ficar sem família e sem dinheiro, ainda que é o pior de tudo. Olá, Pedro. O que devo fazer para melhorar o meu movimento e a minha empresa? Meu marido e eu temos uma farmácia desde outubro do ano passado. O movimento caiu demais, seu Pedro. Não dá para entender. Eu gostaria de saber se ele tem alguma energia negativa impedindo que a clientela adentre a nossa loja e volte ao normal. Eu disse, seu Pedro, o problema é com a loja. Ela está convicta que o prédio... Vamos dar uma olhada aqui para a Gabriela Sapucaia. A Gabriela... A Gabriela já até vai também tirar as cartas ali para ti. Gabriela, caminho fechado direto. Fizeram algo para fechar a tua loja. E, infelizmente, tem que te relatar isso. Alguém manipulou algo de uma energia muito forte, parece que está dando certo, que os clientes não conseguem chegar à loja. A loja até então tinha um movimento regular. Hoje não tem mais nada disso, Gabriel. Aqui, Gabriel, como o Bará mostra aqui, viu, Emerson? Fechou, fechou, fechou Ogum, fechou Inhansã, fechou Bará. Só que esses três orixás aqui representam o que nós chamamos de movimento financeiro. Movimento de giro. O Bará faz isso. Ogum, dono do trabalho. Inhansã, dono dos ventos. Nem as músicas seguram lá. Gabriel, por favor. É uma situação de corte. Vamos acompanhar nas cartas junto comigo. Você que está assistindo o programa agora. O jogo marca uma situação muito complicada para o estabelecimento, mas também o Orixá Exu, no caso, nas cartas. Exu que vem falando dos caminhos de Ogum. Eles falam que os caminhos foram cortados. Agora, o que me chama a atenção é também a concorrência. Quando o pai falou, a energia manipulada é muito forte. Aqui não sai um corte muito forte. Quando vem do lado do cavaleiro, a foice, pai, ela se torna muito forte. E ela fala dos caminhos. Ou seja, alguém cortando os seus caminhos. E como anuncia que isso vem do trabalho, pega toda a parte de trabalho que você está vinculada. Então, muita atenção para a concorrência, questões do gênero. Podem sim estar fazendo um trabalho forte para ti. A abertura de caminho. É bem-vinda, não é, pai? Eu acho que o Gabriel até, nessa hora, ela deve estar perguntando. Mas quem sabe eu consigo fazer o trabalho de prosperidade da Imanjá. Esse trabalho que é um trabalho conjunto, onde é muito ilusório. Gente, ajudaria, mas o caso dela requer é uma consulta mesmo, sabe, Gabriel? Ela é individual. Ela liga para o 332250. Se ela quer participar do Orixá da Imanjá e você que está nos assistindo, que vai acontecer agora nos próximos dias, liga para nós a venda. Porque o valor é ilusório, gente. É 200 pila, é 200 pila, literalmente, que se bobear não paga nem as flores da Imanjá. Mas quando a gente faz algo em conjunto, para ajudar muitas pessoas, está valendo, está valendo mesmo, está valendo mesmo. Então, muda essa visão do mar para você, muda isso. Está aí, Imanjá, me mostra o barquinho. Nós vamos preparar um barco muito especial. Porque muita gente quer fazer, a gente não tem possibilidade ou à distância ou tempo. Então, para você que está em casa, liga para nós, faça um contato pelo WhatsApp. Gente, mas se eu perder, esse é o valor do Orixá? Não, isso não é o valor do Orixá, não, gente. Essa aí é a tua participação na despesa que vai dar esta obrigação nesses dias, tá? O Orixá eu não vou cobrar. É a despesa mesmo. É 200 reais. O que é que tu faz com 200 reais? Quando tu vai fazer uma oferenda, não dá. Há pouco um rapaz me ligou ali pelo WhatsApp. Chegou o seu Pedro, eu queria fazer umas frentes de Baral-Oxalá. Eu digo, hoje com menos de mil reais, tu não faz as frentes de Baral-Oxalá. É verdade, né, Emerson? E isso assim, calculando o que tu vai gastar no super. Não é você botar gás, você botar mão de obra, que tem que depois despachar, que tem que levar. Não dá. Então, quando nós fizemos esse coletivo aí que é para te ajudar, aproveita. É a primeira vez que eu estou fazendo. Se der certo, a gente faz na segunda. Se não der certo, não faz, porque aí tem que ser realista com os fatos. Mas essa já está tudo montado para que aconteça. E você pode participar dessa obrigação especial que nós realizamos. Vamos já. Vai mandar a tua foto, vai mandar o nome da tua família, o nome de quem tu quer ajudar, o que tu está precisando. Vai mandar isso lá no WhatsApp, ó. Tudo certo. É o que precisa. Mas o primeiro passo é você ligar agora. Falando em ligar agora, sobrou ainda, Emerson? Muito pouquinho, mas sobrou. Para você que realizar a consulta no Helio Xundocô, estará ganhando um patuá. Gente, se quer agendar e participar e ganhar o patuá, tem que ser rápido. Porque isso é feito no mês de dezembro. Isso se chama saquinho da prosperidade, axé de prosperidade. Isso tu faz. Sobrou alguns, porque a gente refez três vezes, porque dava. Agora não dá mais. Então, nesse mês de janeiro e fevereiro, nós temos alguns ainda que sobraram. Então, para você, faz a consulta e é gratuito. Tá bom? Um beijo do Pedro aí para vocês. Vamos chamando o WhatsApp. Quem participa do nosso programa através do WhatsApp, roda o WhatsApp. Oi, sou a Juliane. Nasci dia 5 de maio de 1986. Gostaria de saber como é que vai ser minha vida amorosa em 2013. Ai, ai, todo mundo... Minha querida, tem que melhorar, tá? A tua vida amorosa, ultimamente, ainda tem... Até lá com altos e baixos, hoje tá, amanhã não tá mais, hoje tá. Muda isso, tá? Muda isso, tem todas as possibilidades para mudar. Mas os orixás aqui enfatizam muito, que tem muito corte na tua vida afetiva. Participa do axé da manjá, a guria vai te ajudar, que dói. O Liga Pra Nós é Agenda Morário. Roda o WhatsApp. Oi, boa tarde, tudo bem? Me chamo Joyce de Porto Alegre. Gostaria de saber se... Eu estou separada para dois meses e gostaria de saber se nesse período de dois meses de separação o meu ex teve contato com alguma outra mulher. Ai, gente, que palavras que vocês fazem para a gente. Quer saber se o pirulito passou a pirulita. Ai, gente, os coitados orixás, né? Mas eu te diria, eu não vou falar do teu marido, tá? Mas o homem é sem vergonha. Estou liberado? Estou separado? Tem que avarar essa noite? Tem, tem. Mas não vou, malandro, vou olhar para ele. Talvez o seu marido seja diferente. O Gabriel até vai espiar. Mas eu não vou dizer assim, quando o gado está preso no cercado, quando tu abre o cercado, o Gabriel, aqueles bichos saem assim, ó, mais querendo água, querendo espaço para correr. É verdade, as cartas, elas... Mas eu acho que se ela está preocupada, se eles estão falando em retorno, não deveria estar te preocupando com isso, menino. Te preocupa em acertar teu relacionamento, tua vida. Exato, que é o que as cartas refletem. As cartas, elas não estão aqui focadas na questão da traição, e sim focadas na superação da separação de vocês. O jogo de cartas pede para que haja entendimento nas palavras, entendimento na atitude, para que vocês possam voltar. E sim centralizar. E é manjar que a dona do pensamento no jogo aberto. Te pede muita cautela com o teu pensamento, viu, amiga? Você que mandou o WhatsApp, cuide da sua ansiedade, cuide do seu pensamento. Até porque quando a gente pensa demais, nosso cérebro, muitas vezes, ele pode sim trazer pensamentos negativos. E olha aqui que situação delicada aqui de uma outra telespectadora que me fala que está muito difícil. Ela disse, seu Pedro, tenho uma veterinária clínica já há mais de 15 anos. Está acontecendo coisas, coisas horríveis dentro da minha clínica. Tivemos sempre muitos clientes, desde o PET, aos cavalos, os equinos e assim por diante. Quer dizer, é uma clínica de fato grande. Ela disse, seu Pedro, é incrível. Eu sei que não sou dona da vida, eu sou uma veterinária que faço a minha parte e luto pelos bichinhos, afinal de contas, amo todos. Mas estou tendo muita perda na minha clínica, com problemas de funcionários, animais que adoecem e morrem. Parece que os antibióticos, nem remédio, fazem o seu efeito. Já mandei esterilizar, hein? Isso é importante, hein? A parte da clínica onde são colocados os procedimentos, porque achei que poderia estar com alguma bactéria, alguma coisa. Ela falando aqui, mas sim, moto científico, né? E ela disse, mas não é, seu Pedro. Eu sinto que tem algo de estranho no meu trabalho e principalmente com os que mais amos, que mais amos que são os animais. Por isso me dediquei a essa profissão e estou morrendo aos poucos. Querida amiga, o nome dela é doutora Carla. Ela que é veterinária, já há alguns anos, tem uma clínica e ela está sentindo que o maior bem dela é a sua clientela, feliz e concorda contigo. E ela só vê choros na clínica dela. Ela tem perdido animais, ela tem perdido clientes, está muito preocupada e nos pede. Se o Pedro quer ligar aí para o Ilê, para realizar um trabalho aqui na clínica, porque ela tem certeza que existe uma alma apenada lá dentro. Querida, eu diria que mais que é alma apenada. Que hoje aí dentro da tua clínica, parece que foi feito... Tem alguma coisa maléfica, eu diria assim, dá para te entender. Não vou querer dar nome, é espírito. Alguém fez algo para te destruir. Porque uma pessoa, quando é correta, séria no trabalho, tu vai fazer os procedimentos ali, o famoso checklist, está tudo certo. Não tem por que ocorrer isso. Agora os busos retratam que existe algo negativo, um alvo feito, algo para tubiar vocês, ludibriar vocês, que nada está acontecendo. Querida, liga para o 3320-1250, agenda horário, vem falar comigo. Está estranho isso aqui, né, Gabriel? Pesado o clima. E eu estou para dizer que é gente dela, próxima, que está literalmente sabotando o trabalho dela, aquilo que ela faz, Gabriel. É delicado. E nesses casos, muito bem-vindo, é uma limpeza residencial. E nós realizamos esse trabalho com muita força e com muito êxito. Nós vamos até você, você que está nos assistindo, que tem um estabelecimento, seja ele comercial, seja ele seu local de sua morada, a gente vai até você, a gente limpa o seu local. Por quê? Porque muitas vezes tem pessoas que partiram, que ficam ali, gente. Eu acho que tem maldade aí, Gabriel. E tem maldade, meu filho. Tem maldade. Tem gente que está fazendo porcaria, e lá de feitiçaria para acabar com os negócios dela. Mas eu digo, será a ponto que nível? Será que alguém não está pôndo veneno lá? Porque aí passa isso na minha cabeça. Eu fico perguntando. E ela está perdendo animais, está perdendo clientes. Que eu, oh, Deus o livre, Gabriel. Ela vai ligar assim aqui para o Ilê, acha no horário, pode falar com o Gabriel, pode falar com o Pedro, com o Augusto, com a dona Isa, que está de férias em Salvador, curtindo lá. Ela está preparada para fazer também os pedidos da Imanjá. Ela vai fazer uns lá em Salvador. Viu como é bacana, gente? A gente é integrado aqui dentro do Ilê. A Isa está em Salvador agora nesse período. Ela vai realizar os pedidos para a Imanjá. A gente vai realizar aqui em Porto Alegre, aqui no litoral. E você pode participar, uma leve contribuição, que eu tenho certeza que não vai pesar, porque... Olha, gente, eu presto uma consulta, tá? E é a despesa. Ninguém está pensando, meu pai de santo vai ganhar o achadeiro, o lucro dele. Não, 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 esquece disso. A gente quer fazer algo bonito. E que é a tua participação, tá bom? Ah, tem outro tipo de trabalho que vai acontecer, sim. Mas liga para nós, que a gente explica direitinho para você, tá bom? Liga para nós. Aproveite esse momento e vamos fazer a Imanjá não ficar de costas para você, porque uma dor que dá, Emerson, tá aí, Gabriel? É tu vai lá, faz aquela oferenda, né? Aquela, aquela oferenda. E a Imanjá devolve tudo. Mas, seu Pedro, até a vela veio acesa. Como assim? É, isso acontece. Tem gente, tem gente que faz oferenda, porque Imanjá é uma santa senhora orixá, né? Mas também revoltada que dói. Por isso que as filhas são brabinhas. As filhas e os filhos de Imanjá são brabinhos. São revoltadinhos. Não é? Você conhece o filho de Imanjá? Vê que ele é brabinho, irritadinho. Irritado, então nem se fala. E se a Imanjá estiver virada, ela devolve flor. Ela devolve flor. Flor é até normal, né? Mas se eu vier, devolve até as canjicas, barco, tudo inteiro. E tá aí, ó. Mais ninguém. É o orixá mais famoso no mundo. É cultuado a Imanjá na África, no Brasil inteiro, na América Central. Pessoas que moram na Europa também fazem as suas oferendas à grande mãe dos oceanos, né? Tá aí, né, gente? Mas quando ela tá revolta, não é a revolta. Por isso que nós estamos aí realizando esse trabalho diferente. Tu quer participar? Quer botar teu nomezinho lá? Liga pra nós agora no 3320, 1250. Ou vai falar aí pelo WhatsApp. Tem outro, tem alguma coisa mais especial. Sei que vai acontecer nesse período. Então você pode participar. Mas liga pra gente, tá bom? Vamos chamando o WhatsApp? Dá tempo? Dá. Roda aí ali. Me chamo Gabriela, nasci dia 13, do 5 de 2005. Estou casada há quatro anos e gostaria de saber se eu vou conseguir engravidar. Olha, que idade ela tem ali? Uma mulher nova, né? É uma mulher bem jovem. É, querida, pela tua idade aí, casada, o Oxum até responde pra ti. Mas ela te pede aqui, ó, que tu tem todas as possibilidades. Agora tem alguma coisa aqui bloqueando essa possibilidade desta gravidez. Vai fazer uma oferenda pra Oxum, pra ir manjar também, tá valendo, tá? Vai te ajudar, tá? Mas tem algo estranho, tá? E eu te peço que tu vá, tu é um médico também, né, Gabriel? Exato. Quando aparecem coisas estranhas assim, vai fazer lá, fala com a tua ginecologista, vai ver se tu tá preparada, porque tem algum probleminha. Sugestão também, leva teu marido pra ele fazer também, tá? Fazer lá a contagem de espermas, aquela coisa toda. Porque o médico sabe melhor que eu, Gabriel. É verdade, é que a energia de Oxum, ela vem até um certo momento e para. E aí o jogo, ele breca e... Pois é, é o que apareceu nos busos aqui também, sabe? Exato. Ela vem até um certo momento e fala, posso vir até aqui. E por que que o pai está ali recomendando essa questão aqui? Você vê que tem o corte e a cruz. A cruz, ela fala literalmente do seu espiritual. Pra que tome atitudes na parte espiritual. Isso é algum procedimento que ocorre muito dentro da religião e algo extremamente convencional de fazer. Quando a Oxum responde, significa que sim, ainda temos chance. Então, ligue e corra pra que a gente possa lhe ajudar. E sim, a presença dos médicos é necessária. Então, tá bom. Tá aí a dica do Gabriel. Liga pra nós, viajando, tem horário. Olá, Pedro. Gostaria de saber o que devo fazer para me proteger das energias negativas. Te pergunto isso por quê? Fazem três semanas que tudo parece dar errado em minha vida. Bati o carro, carro moço, seu Pedro. Da minha mãe. Eu perdi o cargo de síndica que eu tinha no meu condomínio. Meu filho está muito doente. Não melhora nunca. Eu chego na empresa na qual eu trabalho e meu chefe não larga da minha péssima. Eu tenho medo de ser demitido. O que está acontecendo que tudo dá de errado? Parece que todo mundo está vendo algo estranho em mim. Adriana. Adriana, de fato, isso ocorre. Quando nós estamos aí numa carga negativa ou mandaram alguma coisa pra gente, coisa do jeito, eu estou com encosto, seja lá o que for, o que as pessoas vão sentir em ti? O que elas vão notar na tua pessoa? A tua energia em primeiro momento. Qualquer pessoa que é um pouco sensitiva, e todos nós temos essa sensibilidade apurada, essa energia é muito impactante, tá? Então ela chega primeiro que a gente. E as pessoas fazem assim, agem com uma certa repulsa. Quando passa disso, olha, mas a pessoa não sentiu nada, mas olhou pra minha cara e parecia que eu falava grego com ela. E ela já me olhando atravessado. Tudo dá errado. Então esse tipo de situação, eu recomendo uma consulta pra ti, tá? Pra mim, isso é um caso sério, grave, pra fazer uma limpeza, uma boa segurança, tenho certeza que vai te ajudar, Gabriel. Com certeza. E o que me chamou a atenção aqui no jogo, pai, é uma carta que fala muito da Oxum também, Oxum pra dar. Oxum, o orixá das águas doces, o orixá da beleza, mas o orixá do brilho. Cadê o brilho da nossa amiga? Sabe qual é o que ela tem que fazer pra ganhar o brilho? Emanjá também, gente, é o orixá que também tem muito a ver com brilho, com prosperidade. Vai participar, sim. Já tá, o telefone tá tocando lá embaixo, hein? Hein, gente? Tá tocando? O WhatsApp tá bombando? Liga agora. Não perder essa oportunidade, gente. Gente, tudo que nós fizemos aqui no Helio Shudoku tem um diferencial muito forte. Pra quem já acompanha as nossas obrigações, os trabalhos que são realizados. Olha, gente, é muito especial. E é a primeira vez que a gente tá fazendo isso pra te ajudar, pra te auxiliar, que é um trabalho não coletivo. Vou chamar de axé coletivo, porque o axé coletivo ele é pra todos. Todo mundo é merecedor. E a gente tá fazendo esse trabalho muito especial agora no Emanjá. E te convido pra participar. Liga aqui pra nós, já sabe quem que vai ser, o Pedro que vai precisar. O teu nome. O nome das pessoas que você quer colocar nisso. O teu objetivo. E se quiser mandar uma foto, tudo certo. Ah, mas o que o senhor vai fazer, seu Pedro? No dia da Emanjá, nesses próximos dez dias, a gente vai estar trabalhando com a praia. Não só com a Emanjá, com a Uxum, com o Bará, com o Pai Oxalá, que é o dono do ano. E a gente vai estar fazendo obrigações. E essas obrigações, tu vai participar. Ah, mas seu Pedro, e o custo? Gente, esse é o padrão. É duzentos reais, tá? Pode fazer até duas vezes num cartão. Mas liga pra cá que o pessoal te explica tudo, tá? Ah, mas seu Pedro, eu queria fazer algo diferenciado. Tu pode fazer a consulta e a partir daí a gente vê o que tu vai fazer diferenciado. Tem algo especial? Tem. É caro? Também não é. Então tu só diz, ah, mas eu gostaria de fazer o especial. Porque tem gente que pode mais e umas pessoas querem lá. E tem o especial. Agora, lembra disso. Liga pra nós, aproveita porque os dias são poucos. A gente vai trabalhar do dia primeiro ao dia dez exclusivamente isso. Depois tudo volta ao normal, né, Gabriel? Então aproveita essa oportunidade. A gente vai estar lançando um vídeo hoje lá na internet explicando tim-tim por tim-tim, detalhes por detalhes. Mas você que está me assistindo agora, liga pra nós. A gente vai falar nos próximos dias, tá bom? Um beijo do Pedro, bom final de tarde e a gente volta amanhã aqui na sua TV Pop. Um beijo do Pedro, bom final de tarde e a gente volta assim. Um beijo do Pedro, bom final de tarde e a gente volta ao dia. Um beijo do Pedro, bom final de tarde e a gente volta ao dia. Legenda Adriana Zanotto